Olá, pessoal! Vamos aos principais destaques de setembro do IFRA11. Vamos começar este mês falando dos rendimentos. Em 7 de outubro, os cotistas do IFRA recebem R$ 1,10 por cota. Esse rendimento corresponde a um retorno anualizado de 13,5%. E olhando os últimos 12 meses, o retorno fica em 13,4% ao ano. Agora vamos aos movimentos da carteira. Fizemos em setembro um investimento relevante no mercado primário, adquirindo R$ 92 milhões de emissão da Corsan, a companhia rio-grandense de saneamento. A Corsan é responsável pelos serviços de saneamento básico em 317 municípios do Rio Grande do Sul, que abrange uma população de 6,4 milhões de pessoas. E os recursos de emissão serão usados para investimentos e ampliação da rede de água e esgoto nos locais em que a companhia atua. A debênture tem 15 anos de prazo, foi emitida uma taxa de IPCA a mais 7,42% e conta com um rating duplo A da agência Standard & Poor's. Atuamos em setembro também no mercado secundário, aumentando nossa expulsão nos papéis MEZ 511 e RMSA 12, adquirindo respectivamente R$ 3,5 milhões e R$ 15 milhões destes papéis. Sobre os demais ativos da carteira, informamos que as debêntures continuam com os fundamentos de crédito sólidos e sem intercorrências. Por fim, neste mês gostaríamos de fazer alguns comentários sobre o FDIC Pirineus. Primeiro vamos relembrar. O FDIC Pirineus é um fundo de infraestrutura gerido pela própria Itaú Asset pelo mesmo time de gestão do IFRA e que tem uma estratégia de seleção e alocação de ativos idêntica do IFRA. Ou seja, os dois fundos apresentam carteiras muito semelhantes do ponto de vista de risco. O FDIC Pirineus se divide em cotas sêniores e cotas subordinadas e são nestas cotas subordinadas que o IFRA investe. Então, devido a esta estrutura de subordinação, o retorno da cota subordinada ao longo dos últimos 12 meses foi de 59,5%. É isso mesmo que vocês ouviram, quase 60% de retorno em um ano. Isso comprova a nossa tese inicial, que explicamos no vídeo de um ano atrás, de que o investimento do IFRA no Pirineus teria uma excelente rentabilidade. Gostou desse vídeo? Deixe seus comentários, faça suas sugestões e para mais detalhes e conteúdo, acesse a página do fundo em meu.itaú barra IFRA11. Muito obrigado e até o mês que vem.